Eduardo Braga, mais um senador pelo nosso estado, portanto, senador Eduardo Braga, bom dia! Bom dia, bom dia, meu amigo Valdir, bom dia, Josué Neto, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Muito bem, senador, então, há pouquinho ouvimos o Omar Aziz, e eu já fui logo para o assunto do qual é o senhor que vai conduzir, portanto, a reforma tributária. Depois nós vamos para a eleição aqui local, onde o senhor vai votar e tal, se já votou, se está a caminho. Muito bem, reforma tributária, o Omar agora falou até em quinta coluna o negócio, não foi fácil não. Eu quero que o senhor me fale da reforma tributária, o que o amazonense pode esperar da reforma tributária, senador Eduardo Braga? Valdir, primeiro é preciso dizer a todos que nos ouvem que a Zona Franca é muito importante para o nosso povo, para os trabalhadores do polo industrial da Zona Franca. São mais de 500 mil pessoas hoje que trabalham, vivem do trabalho da Zona Franca. E a Zona Franca é, sem dúvida nenhuma, responsável pelo financiamento do estado do Amazonas, do município de Manaus, do interior do estado do Amazonas. Muitos amazonenses e muitas famílias dependem da Zona Franca. Então, preservar o modelo Zona Franca é preservar o emprego, o trabalho, a oportunidade para mais de meio milhão de amazonenses. E isso, sem dúvida, é fundamental na reforma tributária. Agora, a Zona Franca não é apenas geradora de emprego. A Zona Franca é o maior e mais importante projeto de preservação da floresta amazônica. É o maior projeto de preservação do Brasil e um dos maiores do mundo. Portanto, a reforma tributária, que é muito importante para simplificar os tributos, para fazer com que o Brasil volte a crescer, gerar emprego, renda, ela também é muito importante para o Amazonas. E vocês sabem que nós temos inimigos e temos inimigos poderosos. O governador de São Paulo, os governos do estado de São Paulo, sempre foram contra a Zona Franca. E, recentemente, na reforma tributária mesmo, o Tarcísio, que é o atual governador de São Paulo, trabalhou contra a Zona Franca. Se nós não tivéssemos feito um belíssimo trabalho no Senado e tivéssemos plano A, plano B, plano C para salvar a Zona Franca, eles teriam nos prejudicado. Portanto, agora é nosso desafio na regulamentação, mais uma vez, estarmos comprometidos com a Zona Franca. E é lamentável quando um parlamentar do Amazonas não tem esse comportamento. Nós já vimos isso no passado e agora nós estamos vendo novamente. Portanto, realmente o Omar tem razão quando diz que nós temos, lamentavelmente, um quinta coluna infiltrado na nossa bancada e que já deu provas de que, lamentavelmente, ele prefere defender interesses de outros estados por causa de compromisso ideológico. O meu compromisso ideológico é com Amazonas, o meu compromisso ideológico é com Manaus, é com a Zona Franca, é com os manauaras, é com os amazonenses e com o Brasil. Mas, sem dúvida, a Zona Franca é fundamental e essencial para a sobrevivência do emprego, das oportunidades, do crescimento e do desenvolvimento do Estado do Amazonas. E também vem muita fake news a respeito do assunto. Os interesses, às vezes, divulgam mais o lado negativo do que o positivo. Aí eu lhe pergunto, entre tantas informações que já surgiram, ah, mas essa reforma tributária, ninguém agrada a todo mundo. Ah, vou aumentar preço de remédio, taxação de herança, não sei o quê, ainda nem iniciou, já estão comentando alguns assuntos. Eu queria que o senhor explicasse com detalhe, realmente, se é mais fake news ou que o povo se prepare para uma realidade e saber, realmente, aquilo que vai acontecer. Ah, Valdir, você sabe, você é meu amigo e várias vezes nós já conversamos sobre o tema. Existem, obviamente, situações que são verdadeiras e situações que são fantasiosas. O que que é fato e mentira? É fato. Os remédios vão ficar mais baratos na reforma tributária. Por que que vão ficar mais baratos? Porque 360 medicamentos ficarão com alíquota zero. Ou seja, não pagarão imposto nenhum. É como a cesta básica. A cesta básica, que é uma cesta ampla de alimentos. O boi, por exemplo, ficou do chifre ao rabo do boi. Tudo vai ser alíquota zero. O filé mignon é alíquota zero. O axã de dentro, alíquota zero. A picanha, alíquota zero. Maminha, alíquota zero. Ou seja, toda carne de boi, toda carne de boi vai ter alíquota zero. Toda proteína animal vai ter alíquota zero. O frango vai ter alíquota zero. Alguns pescados também vão ter alíquota zero. E 360 tipos de medicamento vão ter alíquota zero. Mas algumas coisas vão ter que pagar imposto. Algumas coisas terão que pagar imposto. Uma das questões que está posta é a questão do ITMB, que é o imposto de transferência de herança, de patrimônio, de imóveis. Esses estão sendo propostas uma alíquota média para o Brasil inteiro. Existem estados, e o estado do Amazonas não é o menor de todos, mas existem estados, como o estado do Amapá, etc., que têm uma alíquota muito reduzida. E agora haverá uma unificação das alíquotas no Brasil. Isso fará com que alguns estados diminuam a sua alíquota e outros aumentem a sua alíquota. Isto é verdade. O que também vai acontecer? Há muita sonegação de imposto. Tem gente que sonega imposto, não paga imposto. E esses que sonegam acabam penalizando quem paga. Porque aí alguns deixam de pagar imposto, sonegando, e outros que pagam acabam tendo que pagar mais. O que vai acontecer na reforma tributária, e aí é uma verdade, é que a sonegação vai cair, vai diminuir, porque tudo vai ser nota fiscal eletrônica, tudo vai ser feito que nem acontece agora com o Pix, é tudo automatizado, e isso fará com que o sujeito, na hora que ele emita a nota fiscal da gasolina, ele vai ter que pagar o imposto. Na hora que ele emitir a nota fiscal da cachaça, vai ter que pagar imposto. Na hora que ele emitir a nota fiscal do carro, vai ter que pagar imposto. E isso fará, a meu juízo, com que a alíquota padrão até diminua, porque quantos mais pagarem impostos, menos pagaremos todos nós. Isso também é uma verdade e não é uma fake news. Muito bem. Nós precisamos marcar uma entrevista futura para tratar desse assunto da reforma tributária para o ouvinte ficar por dentro. Nós vamos ter que ter um tempinho melhor para esse assunto, que realmente é de responsabilidade de todos. O senhor vota aonde, senador Eduardo Braga? Eu voto aqui do lado da sede do governo, aqui na Avenida Brasil. E é uma tradição aqui na minha família. Nós votamos todos juntos e está marcado às 10 horas da manhã. Vamos todos votar aqui ao lado da sede do governo, numa escola municipal. Nós somos aqui, os eleitores da Ponta Negra votam aqui nessa escola municipal, ao lado da sede do governo. Senador Eduardo Braga, muitíssimo obrigado, atendendo o reportário de Fusurão. Boa votação, senhor e toda a família. Ah, boa votação para todo o povo da cidade de Manaus, que o povo vote com sabedoria, para que a gente possa continuar trazendo projetos, recursos, verbas para Manaus. Nós estamos agora com o projeto Minha Casa Minha Vida, construindo 5 mil casas na cidade de Manaus, bairro planejado, enfim. E na democracia, quem decide isso é o povo na hora do voto. Portanto, que Deus dê sabedoria aos manauaras. Aproveito, Valdir, para dar um abraço em você, no Josué Neto, no Josué Filho, nos nossos amigos, todos aí da Rádio Difusora. Saudade dos amigos, saudade. O Guerra lhe enviando um forte abraço também. Ô, dê um abraço ao Paulo Guerra, meu amigo, meu amigo querido Paulo Guerra. Senador, quando o senhor falou no assunto de boi, que o senhor foi fazendo ali os cortes, filé mignon, picanha, não sei o quê, quando o senhor tocou naquele assunto de Chico, que teve gente que tremeu aqui, senador. Meu dedo do céu. Agora, eu quero dizer aos botafoguenses, eu quero dizer aos botafoguenses, o meu amigo garotinho, meu pai, que é botafoguense, o Omar, que é botafoguense, eu quero dizer que a alegria que eu tive ano passado de ver o Fluminense campeão da Taça Libertadores, eu tenho pra mim que esse ano os botafoguenses vão comemorar, porque eu acho que vai ganhar a Libertadores das Américas, o Botafogo. Estamos na expectativa. Vamos lá. Obrigado, querido. Um forte abraço. Um forte abraço, amigo. Tudo de bom.